E aí pessoal, estou de volta para mais um vídeo e vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. Por enquanto 130 vitórias, 100 empates, 100 derrotas e fascinantes 1.447 de rating. Estamos num caminho longo ainda até chegar nos 1.700 com esse novo repertório aqui jogando a Rui Lopes de brancas e tentando chamar também a Rui Lopes de pretas. Vou lançar mais um desafio aqui, mas antes disso, não esquece daquele like no vídeo, daquele joinha, se você estiver gostando, é claro. E considera também se inscrever no canal. Se você não for inscrito ainda, vamos lá. Vamos lançar o desafio. Essa faixa ainda vai achar adversário bem rápido, né? Vamos fazer E4. Ah, na verdade eu tenho que mudar o tamanho do... Espera aí. Aqui? Não, peraí. Aqui, né? Tá. Beleza. Então, cavalo F3, mudei o tamanho do nome só. Cavalo F3, cavalo C6. Vamos jogar mais uma vez. A queridíssima abertura Rui Lopes ou abertura espanhola, como você preferir. Jogou A6, que é o lance mais jogado aqui. Eu vou jogar Bispo A4. Vamos lembrar que não é a melhor opção você tomar em C6. É uma opção, é uma variante. Bem antiga, tem suas ideias. Mas você não ganha o peão de graça. Tá? Porque parece que você ganha o peão, mas como vocês sabem muito bem, o preto recupera o peão tanto com o Dama D4 como com o Dama G5. Eu vou mostrar a análise depois. Então, esse ataque, na verdade, em E5 não é tão real assim. O Bispo B5 vai lá porque é um desenvolvimento bom. E é isso. Eu posso ameaçar a Spell mais pra frente. Cavalo F3, vou fazer o Rock. Vou permitir o cavalo por E4. Que foi o que o adversário meu fez na partida anterior, né? Numa das partidas recentes. O cara jogou B5 antes, na verdade, né? Mando um cafezinho aqui. Pra começar o dia. Jogou Bispo B7. Tudo certo até agora. Repara que se eu tomar em C6 agora, ele toma com o peão de D. Cavalo E5, ele ainda tem cavalo por E4. E essa troca não tende a ser muito boa pra mim. Porque eu tô dando uma clareada no centro. Eu entrego o par de Bispo, né? Então eu vou jogar Torre 1, que é a linha principal. Linha bem tradicional aqui. Agora eu tô ameaçando ganhar o peão. Agora ele deve jogar B5 aqui. Jogando bem correto por enquanto. Bispo B3. E agora ele vai fazer o Rock. E temos uma posição muito tradicional aqui. Eu vou jogar C3 mesmo. Eu tenho bastante receio dele jogar D5, né? Jogar o ataque Marshall. Ou será que eu vou jogar o anti-Marshall aqui já? Posso começar com H3 também? Eu vou jogar o C3, que é um lance mais principal, né? Espero que ele não jogue o D5. Porque eu queria muito jogar a linha principal aqui da Rui Lopes. Acho que ele vai jogar D6, imagino, né? D5 é o lance mais crítico aqui hoje em dia. O Preto tentando pegar uma iniciativa rápido. Que é o famoso ataque Marshall. Já contei a história pra vocês. Frank Marshall, não? Jogador dos Estados Unidos. Criou esse gambito, esse sacrifício. Jogou D5. E ele estudou isso por um tempo. E pela primeira vez na história, ele jogou isso contra o Capablanca. E ele perdeu sem nenhuma chance. Ele foi destruído nessa partida, mas era o Capablanca, né? Agora é triste, né? Porque ele é uma variante boa. Até hoje, considerada boa, né? Vamos lembrar que o Marshall é de mais de 100 anos atrás. E na primeira partida que você joga, geralmente dá certo, né? Porque é uma surpresa. Mas o Capablanca não se intimidou e ganhou a partida. Tô com um pouco de receio de entrar na linha principal aqui. Com o nosso amigo da... Nova Zelândia. É, não. Austrália, né? Pois é. Pena que sai um pouco dos padrões da Ruelov. Por isso que eu não queria deixar o D5. Achei que ele não ia jogar. Bom. Eu vou tomar em D5, beleza? Ele vai tomar. Eu tô bem curioso pra tomar o P1 em E5. Eu não gosto dessas posturas de... De muita teoria, né? Assim, eu tô jogando um cara de 1400. Provavelmente ele não vai saber tanta teoria assim, né? Eu vou tentar jogar pelo desafio aqui, vai. Porque uma opção seria jogar D3. Que é uma postura um pouco mais... Vamos dizer, humilde, né? Mas eu vou tomar em E5. Vamos ver como é que ele vai reagir. Também a gente vai entender melhor esse Gambito, né? Ele tá jogando muito correto aqui. O que me surpreende um pouco, né? Sem querer ofender jogadores aí de 1440. Joga o B7. Que não é o lance principal. C6 é a linha principal aqui. E tem muitas partidas de alto nível aqui. Muito. Hoje em dia até o pessoal parou de jogar isso. Porque o branco não permite que o preto faça esse sacrifício, né? Então... Resumindo, né? Eu vou jogar C6. Bispo D6. Damagá 4. Bispo F5. Eu tenho boa compensação. Bispo B7. É um lance que o... Perdomo me jogou uma vez. Lembro o Perdomo. E me é argentino, né? Que joga no Brasil faz muito tempo já. O Perdomo. Ele me jogou esse B7. Eu completamente não lembro aqui o que eu tive a fazer contra esse lance. Bom, é D3 ou D4, né? E eu acho que é... Eu acho que é D4. É um lance mais natural, na verdade, né? E aí, Bispo D6. Não, mas aí torre D5 eu tenho, né? Então, D4. Cavalo F6, acho que é o lance. Não é essa posição. Eu tô tentando lembrar qual foi o lance que o Marshall fez. Acho que o Marshall jogou cavalo F6 com a capa blanca, né? Ele não jogou a linha correta, que é o C6. Acho que ele jogou esse. É, Bispo B7. Eu acho que é D4. Vamos jogar D4 aqui. Ver qual que é, né? Bispo F6. Eu acho que é ruim esse lance, né? Porque não faz sentido, não. Ou será que é essa teoria? Um pouco confuso. Bom, vou jogar Torre 1. Eu acho que a primeira parte da Coperdão, será que é essa? Torre 8 e Cavalo D2? Foi em 2007. Num torneio fechado em Americana, interior de São Paulo. Eu joguei... Muitos anos por Americana, inclusive. Representando a Americana nos jogos abertos. Mas isso foi antes de tudo isso. Foi em 2007. Torneio fechado. Norma de Grande Mestre. Tô com bastante receio aqui. Cavalo D2 ou Torre 8 primeiro? Tem cara de ser Cavalo D2, né? Cavalo D2... Torre 1? Ele quer conversar comigo. Ele mandou uma mensagem. Cheating? Interrogação. E aí, você tá roubando? Não vou responder. Ele perguntou assim. Se eu tô roubando, analisei essa abertura por mais de 4 horas. Será que o cara tá roubando? Ele falou que analisou a abertura por 4 horas. Vou falar que eu joguei essa posição 17 anos atrás, numa partida clássica. Ele falou que é a melhor linha baseada no engine do chess.com, que ele estudou bastante. Ele tá falando agora. Tá, eu não lembro se é Torre 8 ou Cavalo D2. Vamos tentar entender. Cavalo D2, Cavalo F4. Ele fala que Bispo D2, próximo lance. Não, esse lance é ruim. Com certeza é ruim. Bispo D2, aí toma, ele falou. Ele tá falando a variante agora. Que engraçado. O cara tá mandando aqui mensagem. É Cavalo D2, praticamente certeza. Agora não sei se eu troco o primeiro. Mas eu acho que eu vou jogar esse. Ele fala que Bispo D2, aí Dama D7 ou B4. Que engraçado. Tá. Cavalo D7, Cavalo F4, Cavalo F3. Porque tem uma linha com Bispo por F3. E aí G por F3. Eu tenho certeza que teve essa ideia com o Perdomo. Agora não sei se eu troco o primeiro, né? Essa que é a minha dúvida. Cavalo D2, mas aí ele vai ter um cheque. Eu acho que Cavalo D2 direto. Vamos confiar na memória meio nebulosa aqui. Eu não vou falar que eu tô gravando o vídeo. Porque, sei lá, o cara já tá com as histórias de engine, não sei o quê. Bom, ele vai jogar Cavalo F4, eu acho. Ele fala, não acho que o 1450 pode chegar nessa posição sozinho. É, deixa eu explicar, vai. P4, agora Cavalo F3. Agora acho que eu já tô bem melhor. Foi sensato o cara, né? Porque realmente um cara de 1450 não chega nessa posição, né? Tá certo, cara. Argumento foi bom. Tinha Cavalo E4 como opção também, né? Mas Cavalo F3 tá bom. É, eu vou jogar só uma partida aqui, porque vai ter análise também. Vamos procurar... Ele fala, legal. Fala firmeza o cara, né? O cara gostou. Deu uma D7, ele quer trazer a torre pra E8. Que interessante, o cara realmente estudou bem a fundo mesmo, né? Qual que é o seu rating real? Vou parar de falar com ele. E começar a jogar, porque eu vou perdendo tempo daqui a pouco. Cavalei 5, eu tô começando a ficar um pouco tenso aqui já. Cavalei 5, ele pode trocar. Acho que vou jogar bispo D2 mesmo. Tô um pouco preocupado aqui, na verdade. Fazer bispo D2 e dar meu F1. Eu não queria falar que eu sou GM e tal, porque no meio da partida é meio chato. Mas eu não quero também que o cara ache que eu tô roubando, né? Então, tudo bem. Ele perguntou, o cara tá afim de conversar e tá tudo certo. Vou escrever errado o meu sobrenome, é brincadeira, né? Escrevi errado o meu próprio sobrenome. Tá, eu vou jogar dama F1. E eu acho que eu vou chegar em tempo aqui. Cavalo F4. Ah não, eu tô tomando, não tem cavalo F4. Não, parece bem ganho aqui já. Quer dizer, pior a mais, né? Ele falou que honra jogar com o grande mestre. Falei, a honra é minha. Agora torre 1 e agora estabilizamos legal aqui. Tá, tá, tá. Falei que eu joguei uma parte de 2007. Falei que foi um bom estudo de aberturas dele. 2007, né? O cara vai... 17 anos atrás. O cara vai falar, como assim? É raro ter uma conversa assim, né? Esse cara tá... Gostando do assunto. Dama F5. Tem que ver se eu tenho o dama E8, né? Mas acho que eu não tenho. Eu tô bem concentrado aqui, na verdade, né? Mas agora no final parece relativamente tranquilo. Ele tem um pouco de iniciativa ainda. Agora cavalo E5 deve ser muito bom. Eu forço ele a dar o bispo. Ele tem um dama G4 aqui. E... E... Aí D5 talvez, né? Tá, vamos fazer cavalo E5. Dá um pouquinho de medo da dama G4, mas não tem problema, eu acho. Não, peraí. Ah, D5 vou fazer. Tá bom, tá bom. Ih, tem golpe aí, né? Dama G4, eu não tenho a solução tão fácil, hein? Ah, dama G3 e dama E3. Tá bom, tá bom. É, vou jogar só uma partida porque eu tô bem confuso aqui no tempo, né? Então ele vai tomar, tomar. Dama G4. Aí dama G3. Aí dama E2. Dama E3. Tá certo. Bastante análise boa aqui. Então fica essa dúvida, inclusive coloca aí nos comentários, né? Porque... Vamos dizer, se você tem 1400, você é em parcerado com um jogador fazendo speedrun, você geralmente gosta ou não gosta? Você tá enfrentando um grande mestre. Tem gente que gosta, né? Fala, pô, que legal enfrentar um grande mestre. Você nunca vai enfrentar um grande mestre. E às vezes o cara, sei lá, vai jogar uma partida no fim do dia e o cara só quer ganhar o jogo e dormir, né? E ele não quer jogar com o cara que tem... É, 2800 de verdade, né? Mas o cara aqui achou de boa, né? Dama F5. Ele tá mantendo uma tensão chata aqui, na verdade, hein? Cavalo F7, talvez. É, eu vou tomar ali. Ele falou, pena que eu não sei jogar meio jogo, ele falou. É. Mas ele tá brigando ainda. Foi muito bom o Dama F5. O Dama F5, porque mantém um pouco o jogo, né? Outros lances, ele provavelmente ia ficar morto, né? Eu acho que eu vou jogar Bispo B3. Tô com um pouco de receio aqui, mas acho que tá tudo certo, né? Porque Bispo E5, Dama E5, Dama G4, Dama F4 check. O Rei dele tá exposto, né? Então eu vou voltar na paz. Aliás, se a Dama sai de mau jeito, tem Cavalo D7, Cavalo F6 check, né? Só falta jogar F3 aqui, né? Pra matar o contra-jogo dele. Ele não tem, né? Esse tipo de lance de ataque. E F3 mata o Bispo dele. Mas enfim, coloca aí nos comentários, né? Se você cai pra jogar com um grande mestre por acaso, você gosta? Você, né? Não necessariamente gosta? Como é que você vê isso? Bis P6, talvez? Eu vou perder no tempo? E Cavalo G6. Eu vou tentar esse, né? Parece que ganha. Caramba, eu tô um pouco confuso aqui. Não é tão claro esse final ainda, né? Porque se eu trocasse, ele tinha... É, eu podia trocar e D5, né? Era simples. Mas ok, esse é mais ou menos. Porque ele toma Cavalo G6, ReF7. É, tá bem ganho o final. São dois a mais, só que eu tenho uns buracos aqui. Não sei. A princípio, eu vou ganhar com um minuto, tranquilo. Mas ele sempre tem um pouco de compensação aqui. Vai vir um Bispo D5, né? Só se ele surtar aqui, né? E fazer um lance de desespero. Ah, tipo, Dama C2 ele tem ainda, né? Não, mas aí Cavalo G7. Eu fico nessa dúvida, né? É claro que se o cara vai jogar toda hora com o Grande Mestre, ele não vai ficar feliz, né? Porque o cara vai perder todos aí. Às vezes o cara quer simplesmente subir o rating. Tem gente que quer ter experiência, tem gente que só quer, sei lá, jogar uma partida na boa, né? Não quer jogar, tipo, tão alto nível, assim, né? Não quer um desafio tão alto o tempo todo. Então eu fico nessa dúvida, às vezes. Mas é óbvio que não tem tantos jogadores, assim, fazendo speedrun, né? Então não é que o cara vai passar o dia jogando com contas, com hate embaixo, né? Esse lance aqui vai dar uma simplificada na posição. É, mas agora Cavalo G7, acho que ele ganha. Ah, ganha a Dama, né? Porque ele vai ter que jogar pra cá ou pra cá. Eu jogo o Bispo F5. Mas o cara tem um espírito bom de ataque, né? Agora o Bispo F5, né? Cheque. O cara tem um espírito muito bom de ataque, porque ele não trocou peça em vários momentos, né? Ele tentou manter a tensão e... Contra qualquer outro cara, ele ia botar uma pressão no tempo, né? Tô com 55 segundos. Agora vai acabar, né? Vai cair a Dama. Esse Rei D6 mate. Esse que é o pior. Ele nem toma a Dama, né? Ah, ele tem esse aí, né? Não, mas vai cair duas peças no mínimo, né? Não vi que tinha esse. O cara é cheio dos truques, hein? Cheio dos truques. Eu não tô... Não vai que eu vou ganhar mais peças que é o pior. Bispo F5, talvez, né? É, Bispo F5... E depois Cavalo F6 e Bispo G6, né? Tá bom. Dá uma B2, tem que ser pra não perder a Dama, né? Não, mas aí cheque, né? Aí foi demais. Tinha que botar a Dama na Casa Preta, talvez. Vamos tentar um Dama E6 e cheque. Não tem mate, né? Vou tomar a Dama em A2. E aí acabou. Um adversário... Interessante o adversário, né? Caralho. Tava bem por dentro da variante até, né? Caramba, né? Nesse rating. E depois ele tentou manter o jogo máximo possível, né? Realmente, ele não deixou simplificar em nenhum momento. O Rafa... Tognin mandou um GG. Marcos André falou... Manda salve. Um salve aí pro Marcos André que tá acompanhando a partida ao vivo. No tx.com. Marcos André falou... Horário vago na escola. Tá na escola o Marcos André pedindo um salve. Diz que tá no horário vago, né? Diz que não tá no meio da aula. Espero que seja verdade. E o Rafa pediu um salve pra Piracicaba, São Paulo. Um salve aí pra... Belíssima Piracicaba. Joguei um campeonato paulista lá, muito tempo atrás. Belíssima, tô exagerando. Eu não lembro como é que era a cidade. Mas eu lembro que eu gostei dos torneios que eu joguei lá. Em Piracicaba, muito tempo atrás. Em 99. Em 1999. Tinha uns torneios naquela época lá. Bom, vamos pra análise. Eu acho que eu joguei essa variante alguma vez já nessa série. Porque eu lembrava dessa história da partida com o Perdomo. Mestre Internacional Leandro Perdomo. Joguei muitas vezes com ele já ao longo da vida. 90.6 de precisão. Tá meio torto ali o quadradinho, que me incomoda bastante. Agora tá mais ou menos reto. Ele fez 81 pontos. Ele jogou bem, né? Teve uma capivarada no final, né? Que ele entregou a dama só. Não precisou, hein? Teve três impressões minhas dele. Teve um erro meu e dele também. Ele só realmente fez um erro muito grave no final. Mas claro que ele já tinha uma posição pior sempre, né? Com pior ou menos. Vamos lá. Eu vou tentar buscar referência aqui e fazer análise também. Meu café, evidentemente... Eu sempre esqueço de tomar o café inteiro, né? Quase esfriou já. Bispo A4, cavalo F6, rock, bispo P7, torneio... Imagina a empolgação do cara, né? Porque o cara estuda essa linha, né? Com esse rating. Eu posso argumentar que tá um pouco avançado pra ele estudar valente tão a fundo assim nesse rating. Mas ok. É um estudo que não vai fazer mal também. Mas aí o cara não consegue encaixar isso, né? Porque a valente é muito específica. Mesmo que é uma linha bem principal C3, nessa faixa de rating vão mudar muito. Vão jogar italiana, vão jogar escocesa, vão jogar ambdurei, vão jogar coisas bem variadas, né? Enfim, eu joguei C3 aqui. Então, pra evitar o ataque marcha, eu posso fazer H3 primeiro. Que meio que evita isso. Eu posso fazer o A4. Por quê? Quando eu jogo H3, D5 é até possível. Mas acho que ele é consideravelmente pior o lance aqui. Porque eu tomo... E quando eu tomar em E5 aqui, eu vou ter um desenvolvimento com o cavalo pra C3. No ataque marcha, o peão em C3, ele atrapalha a posição. Ele atrapalha o desenvolvimento. Repara que quando eu quero jogar... Quando eu jogo C3 aqui, eu tô buscando montar o centro com D4, né? Agora ele muda o tipo de posição, né? E joga o D5. Aí eu tomo... Aqui. E agora, idealmente, eu preferia não ter esse peão em C3, né? Porque eu perco o desenvolvimento aqui. Então, aqui ele teria que jogar C6. E aí a gente tem todo mundo do ataque marcha. Aqui, D4 ou D3. Bispo D6, Torre 1. E aqui tem Dama H4 e Dama H3. Ou Bispo F5. Bispo F5, acho que é a linha da moda hoje em dia. Dama H4, G3. Eu tenho um Torre 4 passando aqui. Mas enfim, esse acho que é o lance, se não me engano. E aí, Cavalo D2. Tem um monte de teoria aqui. Você tem milhares... E milhares de partidas aqui. Deixa eu ver. É, nessa posição exata não tem milhares, tá? Tem 300 jogos. Mas assim, na primeira página aqui da pesquisa, olha o que eu tô vendo aqui. De pretas. Carlsen, Jing, Wesley So. Jing, Aronian. Jing, 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 Jing. Quatro do Jing seguidas. Harry Krishna, Vichugov. Kamer, Carlsen de novo. Jing mais uma vez. Então assim, muita partida de alto nível aqui. Mas hoje em dia, já pararam de fazer isso. Pararam de entrar nisso. Geralmente o branco joga H4 aqui. D3 é o lance possível também. Com menos portos aqui no centro direto. Mas querendo um jogo mais de fundo de quadro. Vamos dizer assim, né? Sem muito enfrentamento. Bom, C3D5 trocou. Eu tomei. E aí Bispo B7, que é uma linha considerada inferior aqui. Vou fazer uma pesquisa bem rápida aqui do... Das partidas antigas. Então a gente tem a famosa partida, né? Capablanca-Marshall. 1918. Que eu não vou analisar essa. Acho que até já analisei em algum momento aqui. Mas é uma partida bem importante. Icônica, né? Para a história dessa variante. E eu quero pegar essa parte, essa variante bem específica aqui. É. É engraçado que o Marshall jogou em 1918. Diz aqui que ele jogou duas vezes. Não lembrava contra o Capablanca. Lembrava só de uma. E depois, ninguém mais jogou por um bom tempo. Depois de 1918, né? Que o Marshall jogou. Realmente 106 anos atrás. A gente tem o Yuri Averba. Que é um grande jogador. Inclusive eu acho que ele faleceu uns dois anos atrás. Com 100 anos de idade. Yuri Averba. Jogador que era... Era muito bom nos anos 40. Anos 50 estava vivo. Até no passado retrasado. Uma lenda no xadrez também. Então algumas partidas notáveis nos anos 40. 50, 50. E depois... Quando é que começou a entrar na moda? É, aí começou a entrar na moda depois. 1950, 60. Tem umas partidas já. Mas enfim. C6 aqui é o lance correto, como eu falei pra vocês. B6 B7 aqui. Já é um lance alternativo. Eu quero ver a minha partida se aparece aqui. Vamos ver. Eu acho que vai aparecer aqui. O Perdomo jogava essa linha. Tem umas partidas do Carlsen aqui recém. Não deve ser Blitz. Ah, Leandro Perdomo tá aqui. A partida com o Perdomo tá aqui. Vamos dar uma olhada na partida. Vamos tirar a avaliação. 2007, é. Torneio lá em Americana. Tá, então aqui eu joguei D4. Ele jogou Bispo F6. Porque Bispo D6 eu jogo torre D5, né? Fica duas por uma. E se ele quiser recuperar depois aqui, ele vai ter que entregar o Bispo em H2. Então vai ficar duas por uma igual. Esse era o meu rate na época. 2,428. Ele tinha 2,391. Eu já era mestre internacional. Tava tentando vir a grande mestre, né? Bispo F6, torre 1. Olha só. Foi exatamente essa posição. Cavalo D2 igualzinho. E aí cavalo F4, cavalo F3, né? Bispo Tom, Pion Tom. Mas eu lembrava bem dessa estrutura aqui. Meu Rei tá um pouco estranho, mas eu tenho um par de Bispo aqui. E eu tô com a ideia de jogar torre 4, né? E aí torre 4, Dama D6, Rei H1. Ele tem compensação aqui, mas não é suficiente, eu acho. Vou passar meio rápido aqui. E focar na análise. Esp3. Eu lembro que foi preparação minha até... Não lembro até onde. Até o cavalo F3, talvez. Mas eu previ que ele jogava essa variante já. E sempre que ele tomar aqui, eu organizo muito bem as peças com Dama F3, né? Aqui já tem cara boa pro preto. Pro branco. Ele joga um F5 aqui, né? Já deixa o Rei numa situação esquisita. Torre 5, acho que é legal. Torre 8 parece jogável aqui, né? E Dama D2. Botando uma pressão no cavalo. É que não é tão fácil eu sair depois, né? Me desempacotar. Joguei Torre 5. Ameaçando quase mate aqui, né? Ele tomou. Dama E5 tem um contra-jogo violento pro Dama D7. Ele mandou Dama C6. Eu tomei. Ah, foi assim, tá certo. Porque se ele tomasse aqui, Bispo D5 ganha. Então ele sacrificou aqui. Quer dizer, eu entreguei a... Não é sacrifício, eu entreguei a Dama por várias peças, né? Torre D1, Bispo D1. E eu tô meio descoordenado, mas é muita peça a mais. Eu não lembrava que entrou nesse final. Essa parte eu não lembrava. Eu lembrava que eu tinha ganho a partida. Que é Torre Par de Bispos contra Dama, né? F4. Por algum motivo eu não tomei o peão. Ah, Dama C4, né? Ameaço, Bispo e Mate. Joguei esse. Dama C5, tomei. Lá. E agora Bispo F1. É legal aqui. Agora eu tô começando a lembrar que a mente não foi fácil. Mas eu acho que eu me organizei bem aqui. Se eu jogo esse... Ah, que legal essa sequência, né? Como eu jogava bem esse tal de Krikorin. Olha só, Bispo F1. Porque se Dama F3, Bispo G2. E se tomar ali, Torre F1. Claro que eu devia ter previsto isso nos anteriores, né? Mas Dama C5... É um lance chato, né? Porque ameaça esse, né? Vai ameaçar os dois. Bispo tá ameaçando aqui também. E aqui Bispo F1 é muito importante esse lance. Caramba, hein? Vai ser grande mestre um dia esse garoto, hein? Joga bem mesmo. Dama B2 e aí Torre 1. Então eu entrego vários peões aqui. Na verdade só um, né? Quebro tudo, só que eu consigo coordenar. E eu tenho meu peão passado vivo aqui. Que é o mais importante. Porque agora, se esse peão começar a andar, eu vou ganhar a partida, né? Tipo, se ele tomar aqui, eu jogo Bispo G3. Olha que legal essa posição. Bispo G3. Toma aqui. Eu entrego mais dois peões. Mas finalmente vai andar o peão de E. E meu rei tá finalmente seguro, né? G5. Eu tomei. Dama F2. Torre C1. E agora acho que eu coordenei. Dama E2. Cheque. Bispo H4. Mais um lance malandro aqui. Porque se tomar, eu jogo Bispo F6. Ah, ele deixou... Ele entrou no final aqui. É que agora a Torre 1 é uma ameaça muito séria. Se eu jogar Torre 1, eu vou jogar E6, E7, E8, né? E ele tentou sacrificar a dama aqui no desespero, né? Bispo F6. Mas aqui vai ganhar fácil o final. Rei G2. Rei F3. C5. Rei E3. A vitória é bem simples agora. Rei D6. ReF4. C4. ReF5. A3. E... Bom, enfim. Abandonou aqui. Depois de C para o B4. Legal a partida. Bem legal. Jogava bem, hein? Quando eu era jovem. 2007. Tá, vamos voltar para a análise. Voltar à avaliação aqui. Então aqui, diferente do Perdomo, ele jogou Torre Pure 1, né? É engraçado que ele me falou aqui, meu adversário. Acho que ele estava falando sério ali mesmo. Bispo D2 é um lance difícil de acreditar que seja o lance correto. Não, é ruim Bispo D2. Mas ele não estava me sacaneando, né? Ele parecia tão de boa o cara, né? Ele falou Bispo D2 era o melhor lance aqui. Mas não faz sentido, né? É impossível o Bispo D2. Não é o melhor. É impossível esse lance. Agora ele gosta como o melhor. Caramba. Caramba, o cara estudou mesmo, hein? Eu prefiro o Cavalo D2 muito mais, porque desenvolve, né? Ah, Bispo D2 mesmo. Caramba, hein? Levei uma aula do cara. De 1400 da Austrália. Delícia de café frio aqui. Já que eu estou tomando ainda. E agora eu quero fazer Cavalo A3 e Cavalo C2. Ok. Cavalo D2 com certeza é válido também aqui. Mas aqui a gente tem 9 vezes Cavalo D2. E 8 vezes Bispo D2. Tem uma do Anand. Vamos ver o que o Anand jogou. O que o Anand jogou é verdade. Acho que o Anand jogou Cavalo D2, né? Não, jogou Bispo D2 mesmo. Olha só. A partir de 2002 do Anand. Caramba, hein? O cara está mais atualizado que eu. É, tem compensação aqui. Não é tão fácil essa posição, né? Mas ok. Acabou ganhando o Anand aqui. Isso aqui não está nem um pouco claro. Um pouquinho melhor o branco, mas sempre tem compensação aqui com o par de Bispo. Enfim. Eu joguei Cavalo D2 aqui. Que é o meu lance. E uma das últimas partidas de um nível razoável foi a minha. 17 anos atrás. Essa linha realmente não é muito jogada hoje em dia, né? Aqui o único lance que questiona o Cavalo D2 era C5. Por isso que Bispo D2 que ele falou é verdade. É o melhor lance, parece, pelo computador. C5 é um lance bom aqui. Tentando quebrar a posição, né? Que é um lance difícil. E aí ele trocou. Eu tomei. E aí B4. Ele está com essa ideia na cabeça do B4, mas acho que eu consolido bem aqui. Ele não gosta desse, mas Cavalo F3 garante grande vantagem. Cavalo F4 acho que era melhor, né? Esse aqui está bom também. Deu uma D7. Ele usou bem as ideias padrão aqui da posição, né? Trouxe a torre. E aqui ele tinha que tentar Cavalo B6 para tentar trocar aqui. Mas eu estou bem melhor aqui já. H6. E agora P1 limpo a menos, né? Cavalo E7, Cavalo E5. Ele tentou bem o D5, né? Mesmo que o Enginhe critica. Bispo E5 é muito triste aqui, né? Porque eu tomo. E esse eu ia jogar esse. No final ele está morto, né? E D2, D3. E aqui ele tem que abandonar, né? Porque ele vai ter que trocar as damas. Porque está caindo o Cavalo, né? Esse D4 eu faço finalmente F3. E eu estou ganhando aqui, né? Porque é um limpo a mais, par de Bispo. Enfim, ele jogou Dama F5. É uma tentativa na prática boa. Bispo B3 foi criticado aqui. Ah, eu tinha esse lance. Esse era simpático, né? Dama E6, cheque. Lá, cheque. Cavalo H8. Era maneira, senão eu não vi. Não vi o Bispo E6. Esse B3 está ótimo também. Mantém uma grande vantagem. Cavalo G6. Agora eu fui no Bispo E6. Que realmente eu não gostei, né? Eu tinha que ter tomado... Eu falei depois. Tinha que ter tomado D5 aqui, né? Porque aqui se ele toma... Esse final não está nem um pouco fácil aqui. Eu tenho dois Pens a mais. Desse cara eu ia acabar ganhando. Mas assim, se chegar Bispo D5, eu tenho dificuldades aqui para defender o peão. Se eu perder o peão, eu estou pior daqui a pouco, né? Eu vou ter que fazer o Cavalo F4. Enfim, Rei F5. E segue o jogo, né? Eu quero fazer F3. Trazer o Rei. E jogar C4. Nunca é tão fácil aqui. Afinal, o Pai de Bispo sempre tem compensação. Mas ele não tomou aqui. Ele ficou com medo, né? Do Cavalo G6. Porque aqui eu não tenho o mesmo Cavalo H8 que o Rei sai correndo, né? E Cavalo G6, ele vem em Rei D6, né? Ou em Rei F7 novo. Rei F7 novo, aliás. Tá. Ele jogou a Dama C2, que é ruim. Aí eu, Cavalo D7. Bispo F5. Ele achou o Bispo F4 ainda. Essa aí eu tomo. E tá muito ganho, né? Dama A2. Aí check. Check. E abandonou depois de Bispo por A2 aí. Com 42 segundos no relógio. Eu tava. Ele tinha 2 minutos e 4. Mas ia ser uma tarefa bem sossegada ganhar esse final, né? É, eu acho que alguém me jogou essa mesma variante nessa série de 10 minutos faz um bom tempo. Umas duas temporadas atrás. Porque eu lembro de ter checado essa parte da Cooper do Omo já. Eu acho que essa linha deve ser mais ou menos popular aqui, né? Vai ver que alguém fez um vídeo explicando. Não sei. Mas enfim. Esse, senhoras e senhores, é o ataque Marshall. Que é o sacrifício de peão na Rui Lopes. E tem algumas formas de jogar, né? Como eu falei aqui, o C6 é a maneira... moderna de jogar. E Bispo B7 é uma linha antiga que eu acho talvez até mais venenosa, né? Porque às vezes tem uns pulos de Cavalaki. Às vezes tem uns Cavalaki... Cavalaki às vezes, né? Talvez direto Cavalaki F6. Mas esse aqui também é bem interessante, né? Bispo D6, Dama H4, Bispo F5 e por aí vai. De toda forma, um jogo bem interessante aqui. Fizemos um amigo aí no nosso queridíssimo adversário aqui da Austrália. E é isso aí. Finalizamos esse vídeo com 1.455 e 131 vitórias. Se você gostou aqui do vídeo e da análise, não esquece de deixar aquele joinha se você não deixou lá no começo. A gente se vê na próxima. Valeu! E aí